Quatro pessoas foram flagradas na BR-259 em Governador Vladares em um carro com queixa de furto ou roubo, né? Durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, foi constatado que o automóvel foi levado na última sexta-feira. O desenrolar dessa ocorrência, a Alessandra Garcia vai contar pra gente aqui. Ô Nico, como a gente tem aqui muito compromisso com a verdade, né? Com a lisura das informações, então eu vou me retratar com relação à ocorrência passada que eu disse que o crime havia sido no bairro São Raimundo. Me desculpe aqui, falei a informação errada, o crime foi no bairro Santa Helena, tá? Me retratando aqui de acordo com o compromisso que a gente tem com o nosso telespectador. Agora, voltando a essa ocorrência agora que a gente vai falar sobre este carro, né? Que foi apreendido. Desde o mês de outubro, o proprietário do veículo havia informado as autoridades de que o carro dele havia sido furtado no centro de Governador Vladares. Então, na noite de ontem, depois de uma denúncia anônima, a polícia, então, identificou o veículo durante uma abordagem no quilômetro 168, na BR-116. Uma adolescente de 16 anos, conforme as informações da polícia, dirigia esse veículo. O rapaz, então, afirmou pra polícia que comprou este carro por mil reais. A compra teria sido feita pelo Facebook e ele recebido o veículo na entrada do bairro Jardim do Trevo. O adolescente, então, foi encaminhado à delegacia e o carro foi removido ao pátio credenciado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Alessandro, pela informação. Tá feita a correção também. Tá feita a correção também. Obrigado.